Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje eu vou para mais um videozinho. Hoje uma comparação, vou comparar aqui o azul com o azul vitraz de Sintra e trazer a diferença entre esses dois jogos. Mas para quem acompanha o canal deve ter notado que o cenário está um pouco diferente. É que hoje pessoal, eu estou aqui filmando direto do Arcadia Game Pub de Porto Alegre, então o pessoal da região fica atento. Arcadia é um novo bar em Porto Alegre que abriu faz pouco, é um bar geek, ou seja, um bar nerd, onde eles têm, além do diferencial de que obviamente ser um bar, que tem cerveja, comida, refrigerante, tudo mais, a gente precisa de um pub, eles também têm 15 máquinas de fliperamas liberadas, ou seja, tu entrou aqui, ou se tu consumir tu não paga nenhum ingresso, senão tu pode pagar o ingresso e jogar à vontade. Mas também, para a galera dos board games, eles têm uma área reservada só para jogos de tabuleiro, então é essa sala que eu estou filmando aqui, que vocês estão vendo, ela tem duas mesas grandes e tem alguns jogos que tu pode pegar aqui e jogar à vontade, tem em torno de 100 jogos mais ou menos aqui já e está aumentando a coleção deles. Não tem espaço aqui, não tem problema, tu pode pegar o joguinho, ir para a tua mesa lá com os teus amigos e jogar à vontade. Então é um espaço muito bacana que abriu em Porto Alegre, tem muita gente vindo para cá e está enchendo legal, então está muito divertido. Claro que a proposta deles principal não é a Luderia, mas tem essa possibilidade, é um pub, mas com bastante opções aí. Então fica o convite para conhecer a galera, o Arcadia Game Pub em Porto Alegre. E agora vamos para o que interessa, hoje eu vou fazer o que? Eu vou comparar, pessoal, os dois azuis esses aqui, que já saíram no Brasil, já tem um terceiro azul lançado que é o Pavilion, mas esse eu ainda não cheguei a tocá-lo. Então eu vou fazer a comparação entre o azul de Sintra e o azul clássico, o primeiro que saiu, e vamos ver quais são as diferenças, essa questão de dinâmica, produção, regras e questão de mecânicas também, qual é a rejogabilidade e tudo mais no jogo. Então vamos chegar um pouquinho mais perto da mesa aqui para a gente poder ver isso. Muito bem, pessoal, vamos analisar então aqui o azul e o azul vitrais de Sintra, vamos ver a diferença entre eles. A primeira coisa que a gente pode perguntar é a produção. Produção não tem o que falar, a produção dos dois é excelente, vem até esse saquinho de pano, o azul normal é um saquinho azul e o rosa é do Sintra. E todos os componentes são de excelente qualidade, não tem diferença entre essa relação de produção. O que mais aqui? Questão das mecânicas, a mecânica principal do jogo é a mesma, que é o quê? A gente vai deixar inicialmente aqui na fábrica os azulejos e a gente vai comprar da mesma maneira. Tu escolhe uma cor de uma fábrica, bota o resto para o meio e encaixa todos no mesmo local. Aqui é a mesma coisa, tu vai comprar todos de uma cor e vai encaixar em uma das linhas lá, base e assim vai. O que que te dá para falar do setup do jogo? Essa parte é idêntica, a parte das fábricas. O que que muda? Eu acho bem interessante no Sintra, deixa eu pegar aqui, porque o setup, quem viu lá os videozinhos de regras que estão linkados aí em cima, sabe que o setup é bem diferente, porque aqui nós temos essas fichinhas que são os vitrais em si, que eles são modulares e aí tu pode virar eles. A única coisa que tem que cuidar é esse aqui que tem o coringa, que esse tem que obrigatoriamente começar para baixo, o resto não, é bem aleatório. Então o setup dele é bem mais aleatório que esse aqui, porque nesse aqui o setup, o que que acontece? Ou tu escolhe esse lado, opa, ou tu escolhe esse lado aqui. Então não tem tanta diferença, né? O que vale mais é o setup desse aqui, é bem mais aleatório, dá uma rejogabilidade maior. Além disso, tem escolher qual lado tu vai jogar aqui, porque é o pro bônus de final do jogo, que eu vou explicar depois qual é a diferença. O que mais? Bom, aqui a pontuação era marcada no tabuleiro individual de cada jogador, e aqui não, todo mundo marca nessa mesma trilha, né? Então tu tá acompanhando melhor ali a pontuação do adversário, fica mais fácil de enxergar quem tá na frente. Outra coisa, que é interessante, é essa pontuação bônus que a gente tem que escolher no início do jogo, né? A gente pega um de cada cor e depois sorteia aleatoriamente mais uma cor, então uma das cores vai repetir. Questão de estratégia de jogo. Vamos começar pensando o seguinte, inicialmente começa, isso aqui já muda um pouco a tua estratégia nesse azul. Por quê? Isso aqui, quando tu completar um dos lados do vitrais, que tiver uma dessas cores, cada pecinha da cor da rodada, tu vai ganhar um ponto extra. Isso também já determina uma coisa um pouco diferente no jogo, porque esse jogo vai ter seis rodadas aleatoriamente e acaba. Esse aqui não, né? Lembra que final de jogo é quando alguém completa uma linha. Então ele tem no mínimo cinco rodadas, pode ter seis, quem sabe sete, que é bem mais difícil de acontecer. Então essas minúcias, assim, essas diferenças dão uma estratégia bem diferente, porque tu vai tentar completar na rodada certa com a cor que está aqui na frente para tu ganhar mais ponto. Enquanto aqui a tua pontuação, tu vai planejar para fazer aqueles combos das linhas perpendiculares. O que eu acho? Eu acho que é mais fácil tu controlar essa pontuação bônus do que essa daqui, porque essa vai depender muito de onde está o teu vidraceiro também, o momento que acontece isso. Por quê? Isso é outra mecânica bem interessante. Tu só pode colocar azulejo na coluna que está o teu vidraceiro ou para a direita dele. E aí o que acontece? De repente para tu fazer aquele bônus, tu vai ter que descansar. No que tu descansar, o adversário vai comprar uma vez seguida mais que tu e pode quebrar a tua estratégia. Então, eu acho que a estratégia de pontuação bônus daqui, que é a pontuação do jogo em si, é mais fácil de gerenciar do que aqui. E eu acho que dá uma dinâmica bem diferente. Falando do vidraceiro, eu acho também que essa dinâmica dele caminhar, onde ele vai construindo e depois quando chegar tu vai ter que descansar para voltar para o início, bem legal, porque essa estratégia às vezes serve para tu trocar quem vai pegar o primeiro no meio ou quem vai quebrar mais azulejos. Então, tu tem que estar cuidando ali, se eu descansar, o outro jogador, ele pode descansar ou não pode? Porque se ele estiver aqui, ele não vai poder descansar, ele vai ter que comprar. Então, essa aí aumenta uma questão da estratégia de estudar quebra de azulejos. A quebra de azulejos, eu acho que ela pode ser muito mais punitiva aqui. É muito fácil tu fazer, perder mais pontos aqui do que aqui. Por quê? Aqui, como ela vai acumulando durante o jogo, toda vez que tu quebra um azulejo ou tu pega o primeiro jogador, tu vai andando aqui. Tu inicia um ponto, mais um ponto, já começa a ser dois, três, opa, um de novo, três, dois, dois. E se tu estiver aqui, tu volta para o início, né? Isso, perde 18 pontos. Aqui, sempre que tu for o primeiro jogador, tu vai perder só um ponto. Claro, se tu quebrar mais coisas, tu vai acumular mais. Mas, eu acho que é menos punitivo, tu consegue controlar. Claro, tem horas que tu não tem, tu acaba quebrando bastante coisa. Aqui, dá um nível de estratégia porque vai ter certo ponto, vai pensar assim, ah, eu quero ser o primeiro, mas se eu for o primeiro, eu vou perder dois pontos ou vou perder mais três pontos. Será que vale a pena? Será que não é melhor eu esperar um pouco? Então, eu acho que essa parte da quebra dos azulejos é mais estratégico aqui, eu acho um pouco mais punitiva do que aqui. Claro que eu já me dei mal muitas vezes aqui, muito mais que aqui, mas, em geral, eu acho que aqui tu acaba perdendo mais ponto de quebra de azulejos do que no azul normal. Falando em quebras, para não esquecer de falar, todo azulejo quebrado aqui no cinto vai para dentro dessa torrezinha, que é bem prático. Para quê? Para depois botar de volta os azulejos dentro do saquinho, tá? Pode ser meio frescura minha, mas o outro me incomodava um pouco, aquela coisa de botar na caixa, botar aqui. Aqui é uma barbada com essa torre. Eu achei uma excelente ideia deles, ajudou bastante na mecânica, no setup do jogo, no meio do jogo. Muito bem, o que mais a gente pode falar? Pontuação de final de jogo, né? Pontuação de final de jogo. Esse aqui, tu vai controlando a pontuação aqui, dependendo do lado. Quem viu as regras sabe, né? Esse aqui, tu tem que tentar completar em volta desses símbolos que tem, que tu vai ganhar pontos. E esse aqui, tu vai ver quantos vitrais completos, ou seja, que tu completou os dois lados e multiplicar por uma das cores que tu vai botando aqui embaixo. Aqui não. Aqui tu tem a linha, a coluna e todas as cores. Eu acho que... Essa daqui te dá uma pontuação maior, mas eu acho que essa aqui é mais desafiadora. Por exemplo, tu tentar completar duas cores, ou tu completar mais de uma coluna, eu acho bem interessante. Esse aqui, tu consegue gerindo melhor, vendo ali, ah, eu posso atacar aqui para fazer mais pontos, eu vou botar quais cores eu vou botar para baixo, quais linhas eu vou buscar mais. Assim como eu falei antes do combo de pontuação desse aqui na perpendicular, esse aqui o combo é um pouco diferente, né? O que acontece? Sempre que tu pontua, né? Sei lá, completei essa daqui, botei uma pecinha aqui, tu vai pontuar todas as colunas que tiverem pontos depois aqui. Tá? Então, o que que acontece? É vantagem tu fazer primeiro as colunas aqui, para quando tu fizer essa coluna inicial, por exemplo, tu somar mais pontos nela, né? Porque ela é a que está mais à esquerda, então ela é a que tem mais vantagem. Por exemplo, se tu tiver quase tudo completo aqui, sei lá, lá no final do jogo, tu deixou para completar ela a segunda vez, pelo menos, no final do jogo. Isso aqui é muito difícil de acontecer, mas tu faz uma pontuação estupenda, né? Se tu conseguir fazer essa estratégia. Eu acho mais desafiador, mais difícil, tu conseguir gerar essa pontuação bônus, do que a pontuação bônus ali do azul. Essa aqui eu acho que ela é mais gerível, tu consegue ir controlando mais. Claro que depende muito dos azulejos que vêm. Eu acho os dois jogos muito legais, e a pergunta é, dá para ter os dois na coleção? Eu acho que sim, são jogos diferentes. O que eu digo? Eu acho o Sintra mais legal, porque esse é um pouquinho mais estratégico, ter essa aleatória no setup, mas esse aqui está no coração, né? Esse aqui é muito bom também. Então, eu gosto de jogar os dois, indiferente. Depende muito do grupo que eu estou. Eu acho que talvez, assim, o pessoal que está começando, seja interessante esse aqui, porque tem menos informação, né? Tu não é tão aleatório, então tu pode ir ajudando mais a pessoa que está começando. E esse aqui, talvez, um pouquinho mais complexo, né? Bem divertido. Então, pessoal, está aí minhas considerações entre as diferenças. Como eu falei, eu prefiro esse, mas esse aqui está no coração. Nenhum dos dois sai da coleção, né? Até rimou, né? Ficou? Está bom. Ignora essa parte aí. Certo, pessoal? Então, está aqui mostrando um pouco a diferença entre eles. Não ficou muito claro? Faz o seguinte, dá uma olhada nos vídeos de regra, que tu vai entender dessas mecânicas, que eu não quis ficar explicando cada uma aqui. Então, eu vou deixar o vídeo de regras aí para vocês poderem olhar. Certo? Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.